Negro é lindo Negro é amor, negro é amigo Negro também é filho de Deus Negro também é filho de Deus Eu só quero que Deus me ajude A ver meu filho nascer e crescer E ser um campeão Sem prejudicar ninguém Porque negro é lindo Negro é amor, negro é amigo Negro também é filho de Deus Negro também é filho de Deus Preto velho tem tanta canjira Que todo povo de Angola Que todo povo de Angola Mandou preto velho chamar Eu quero ver preto velho descer Quero ver preto velho cantar e dizer Negro é lindo Negro é amor, negro é amigo Negro também é filho de Deus Negro também é filho de Deus Negro é amigo Negro é amigo Negro é amigo Negro é amigo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti